E hoje eu vou trazer aqui um parkour com o Gama, né? Nunca gravei com o Gama. Eu quero que essa série seja o nome de... é... Calgo? Não, sei lá. O que vocês quiserem, pode ser o nome, já sei. É... com o Gama Games, é, com o Gama Games. Então aqui eu vou trazer recentes e view para a série para ser. Não se mexa, vamos lá. Não, não, não. Aqui, galera. Nossa. Nossa. Fremado. E aí, galera. Tá aí mexendo aí. Falando não se mexa, não tô se mexendo, não. Só tô aqui mostrando aqui pra vocês. E buguei. Tô fudido. Nossa. Que viagem. Deixa eu ver se... Ver o recentes e view. Cês tão vendo lá, ó. Ver o recentes. Ai, peraí. Ai, galera. Vou ter que fazer tudo com uma mão, galera. Tô gravando com uma marmota na escola e eu tô aqui gravando com uma mão. Por isso que eu não tô conseguindo enxergar. Então, vamos lá. Então, vamos lá... Ver o recentes. Vamos lá ver o... O recentes e view é um cara, tá, gente? É um famoso. O que que é isso, bicho? O que que é isso, bicho? Seis... Mágica? Vamos lá, mano. Eu acho que eu vou conseguir fazer isso tudo aí com uma mão. Niko... 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 Seiscentos e setenta e cinco. Nossa. Não, não. Lique. Like. Não, 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 galera. Eu não gosto de dar like no congão, mano. Vamos lá. Galera, eu vou fazer um vídeo do meu... Acho que é pro ar. Buguei. É, galera. Vamos reiniciar. Buguei. Merda. Eu buguei porque eu fiz merda. Só pode ser. Galera, meu computador é positivo. Não tem PC porque eu tentei abaixar Minecraft, tá? Eu não vou gravar um vídeo de como baixar Minecraft. Não! Galera, ó. Aqui tem a vida dele. Aqui, ó. A verdesima moeda que eu consegui. E tem a bandeira aqui, ó. De ganhar o sortinho, tá? Número 1. E olha só até onde eu consegui andar de quilômetro. Galera, bicho. Tá... Tanto disso. Tanto de co... Mano, olha o tamanho. Olha o tamanho, meu. Ih, olha o tamanho disso. Tô. Não sei se dá pra ver, tá? Porque tem uma coisa atrapalhando que eu tô sentindo. É. Melhor reiniciar, né? Bem melhor reiniciar, vamos. Faleceu. Galera, ainda tem que fazer. Olha o tanto que eu tô perdendo, galera. Deixa aí. Criador, criador. Mas é, é o criador do mundo. Achando que foi Resident Evil. Onde vai ser... Ah! Eu falei que o vídeo vai ser longo. Vai e volta. Vai e volta. Ah! Não entra. Ô, galera. Não entre. Dá vontade, galera. Eu não... Eu não respeito, não. Eu não tenho regras em dia. Não. Otofoquem. Otofoquem, criador desse mata. Espera aí. Pula, pula. Ah! Já sei o que que é isso. Eu já sei. Pra quem sabe, é coisa lá que você tem que ficar assim, ó. Boa! 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 esqueci o nome da série. Tá bom, vou botar com Gama Games. É com Gama Games? Sei lá, vou deixar com Gama Games, se não for, eu tô ferrado. É, galera, tá mó chatinho ficar aí pulando. Vou reiniciar. Galera, tô cansado, mano. Olha essa mão. Tô muito cansado, galera. Não dá pra ver suado, né? Não, não tá suado. Só tá coisa. Fazer um vídeo de mágica. Hoje eu vou, galera, hoje eu vou fazer dois vídeos. É isso. Vamos reiniciar logo. Essa é mais desculpa aí, galerinha. Sei que vocês vão falar por que desculpa. Ah, também. PV, PV. PV, PV, PV. Ah, não, não. Não. Uh, uau. Já tô com duzentas moedas. Dá pra eu comprar essa merda? Dá pra eu comprar essa merda? Galera, essa arma aqui foi positiva aí em 2016. Essa arma aqui ainda tá nova. Até aquele coisa lá. Essa arma de deixar pequena é aquele coisa lá também, ó. Que eu vou ficar pequeno. É sem moedas. Esse também já tem um duzentos. É. Vamos lá comprar esse trigo. Tô com medo de jogar, galera. Ok. Sempre que você chega, aqui tá com um E. mas vou mostrar só a tela do carinha. Ah, cliquei. Olha, ó. Olha aí, galera. Olha o meu tamanho. Olha o tamanho da árvore. Olha o meu. Olha o tamanho da árvore. Olha o meu. Não dá pra pegar esse treco de tanto eu ser pequeno. Não dá pra fazer quase nada, mas pular o outro tem que dar. Olha, ó. Tô crescendo. Tô crescendo. Galera, eu quero... Ah, vou deixar minha mão. Nossa. Tô muito positivo aqui. Computador positivo. Nossa, galera, mano. Tá mudando de cor? Tá ficando... Pó, 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 pó. Não sei por quê. Vamos reiniciar. Já é uma merda. Não sei se voltar por portal acontece uma bosta. Vamos lá, galera. Vamos ver se agora eu consigo ver. Agora... Vai estar tipo... Ui! Ai, ui! Ai, ai, ui! Cheguei Fiz merda, galera Também com uma mão Sempre faz isso Sempre, galera Sempre faz isso Já chegamos até isso aqui, ó Eu quero de gostei Isso tudo aí, ó Quero isso tudo aí de gostei, tá, galera? Isso tudo aí de gostei, eu quero Sem ser esse quilômetro aqui, ó Que tá atrapalhando Vou tirar esse quilômetro aqui Ó, isso tudo de gostei Isso tudo, galera Ó, nossa, parece um pinto Muito bom E eu Galera, se ligar só quando eu morro Ó, galera Vamos lá Limpou Limpou Parou Não Tem que ir assim, ó Não Merda, galera Galera, vai ser rápido, tá? É, essa falta É, essa falta É, coisa Nossa, mano Tem que ser muito rápido agora Tá acabando o tempo Eu tenho que gravar outro vídeo rápido Muito rápido O vídeo das mágicas E aí, galera Se liga só quanto é que custa dessa merda Galera, 10 mil Tô muito triste Mas Bom, galera Eu acho que foi isso Se vocês gostaram Dá um clique no Gostei Deixa um likezera Então É isso, galera Eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo de hoje Espero que Ah, não Tô falando a mesma coisa Espero que vocês sejam gostados Então fui Falou Tchau Tchau Tchau